Vocês vão, pra encerrar o programa, pra desejar um final de semana pro telespectador. Que nós vamos mandar? É. Uma música muito antiga e que o pessoal gosta. É do Choc in Blue, Vênus. Então vamos lá. Tá aí, cross country, não, cross fly. É que eu tô com cross, cross cry. É, vamos, vamos, valeu, valeu. Ó, apaga a nota, cross fly. Ó, no febazinho, bom final de semana pra você. 19 horas, tem Jornal TVM, frente a frente, com Jair Mutu. Cross fly, vamos lá? Cross fly, vamos lá. She's got it Yeah, baby, she's got it Well, I'm her phenom I'm her finest card, you saw ya Well, I'm her dog I'm her finest card, you saw ya Hey, we both raised her so wide Yeah, hey, 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 hey Make him every man mad Yeah, hey, 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 hey Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri